Sabe aquele tempo? Aquele tempo em que andávamos na rua? Que nos encontrávamos para comemorar mais aniversários, conquistas, ou para simplesmente estar juntos? Em pouco tempo, tudo mudou. Mas nada disso será assim para sempre. Sozinhos dentro das nossas casas, temos um tempo que antes não tínhamos, um tempo de refletir, para repensar o nosso próprio tempo. Estamos separados, mas não deixamos de estar juntos. Estamos todos vivendo esse mesmo tempo, de repensar o presente e construir um novo futuro. Para que um dia a gente diga, sabe aquele tempo? Aquele tempo onde aprendemos, sozinhos, a como viver melhor juntos. Onde aprendemos que cuidar de um é cuidar de todos. Beleza! Beijo! Beijo! Aquele tempo onde aprende ao passo a passo. Para que um dia a gente diga, pode aprender a palavra para um futuro. Obrigado.